Tribunal de Justiça de São Paulo declara inconstitucional a leitura da Bíblia e a expressão sob proteção de Deus nas sessões da Câmara Municipal de Arassatuba. Em uma decisão unânime, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, TJSP, declarou inconstitucional a prática de leitura da Bíblia e a utilização da expressão sob proteção de Deus no início das sessões da Câmara Municipal de Arassatuba, localizada no interior de São Paulo. A decisão foi proferida em maio deste ano, após o Ministério Público propor uma ação direta de inconstitucionalidade, a DIN, contestando a presença de elementos religiosos no ritual de abertura dos trabalhos legislativos do município. Segundo o TJSP, a prática viola o princípio da laicidade do Estado, consagrado na Constituição Federal. A inclusão de referências religiosas na abertura das sessões legislativas é considerada uma afronta a neutralidade religiosa que deve ser observada em instituições públicas. Embora a decisão tenha sido proferida em maio e transitada em julgado, a Câmara Municipal de Arassatuba só foi comunicada oficialmente deste fato neste mês. A partir de agora, a prática não será mais adotada nas sessões legislativas, uma vez que não cabe mais recurso contra a inconstitucionalidade declarada. A tradição de iniciar as sessões com a expressão sobre a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho, seguida da leitura de um versículo da Bíblia Sagrada por um dos vereadores presentes. Estava prevista no primeiro parágrafo do artigo 141 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Arassatuba.